Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta, tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema. Mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018 morreram mais de 57 mil pessoas assassinadas no Brasil, morreram mais de 6 mil pessoas por desnutrição, por fome no Brasil. Isso anotado na certidão de óbito. Imagine quantas morreram que não foi anotado na certidão de óbito, que era desnutrição e inanição. Morreu em 2018 5 mil e 400 pessoas por tuberculose, uma doença ridícula que já foi extinguida, ou deveria ter sido há 20 anos atrás. Mas morreram 5 mil e 400 pessoas de tuberculose. E agora vão morrer então 5 mil pessoas pela coronavírus, que nós não podemos evitar. Nós não podemos evitar, não tem como fechar tudo, se esconder do inimigo e não trabalhar. O Brasil vai ter, eu não sei quantos, 200, 300, 400 mil mortos nos próximos dois anos de inanição, de fome. Assassinado porque a segurança pública vai às favas, porque o governo não vai ter dinheiro para investir. Está melhorando muito. Vão morrer pessoas com muitas doenças, porque o saneamento básico vai ter um problema enorme. Não pode parar o Brasil, o Brasil tem que continuar trabalhando, tem, tem sim que proteger os idosos, tem que proteger as pessoas que têm uma saúde mais deficiente. Vamos fazer isso, mas vamos pensar que tem que trabalhar. Eu acho que não pode simplesmente os infectologistas decidir que tem que todo mundo parar, independente das consequências gravíssimas que o Brasil vai ter na sua economia. As pessoas vão morrer de loucura, vão morrer por doenças psicológicas, porque não vão ter empregos e não vão ter dinheiro para poder sustentar as famílias. Cada vez muito pior. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Esse número vai para 30 mil, 40 mil. Isso vai ser o caos. Vai levar dois anos, três anos para poder recuperar isso e começar a ter algum controle disso tudo. Vamos pensar que tem que ser mais racional e parar com esse lockdown. Eu não estou falando por mim, não estou falando pela minha empresa. A minha empresa tem condições e tem recursos, tem caixa para passar três meses, quatro, cinco, seis meses parado. Eu não estou preocupado comigo e nem com os 8 mil empregados que nós temos. Eu já disse que eu vou manter o emprego dos nossos empregados, mas eu estou preocupado com o Brasil, com a situação toda, com o pequeno empresário, com o vendedor de pipoca, com a pessoa que tem um mercadinho, que tem um barzinho, que tem um restaurantinho. Esse vai quebrar e não vai ter o que fazer. E estou preocupado com os 30 milhões, 40 milhões de pessoas que não vão ter emprego em 2021. Vamos repensar isso tudo. Eu acho que essa é a minha mensagem. Eu acho que tem que ser mais realista para esse negócio todo. Vai dar certo, continuo achando. Tenho certeza que vai dar certo. Nós vamos sair dessa. O Brasil é um povo valente, um povo guerreiro, trabalhador. Com fé em Deus e agora colocando um voto de confiança nas autoridades, nas decisões, que Deus ilumine a cabeça dos nossos dirigentes aí dos estados, dos municípios e do Brasil. Vai dar tudo certo, mas vamos repensar isso tudo. Obrigado, pessoal.